Pátio, pede para esse povo entrar em nome de Jesus Queridos, eu cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus Cristo É um prazer muito grande estar aqui com vocês Deus abençoe profundamente a vida de todos Que cooperam para esse trabalho E principiando aqui a minha fala Eu quero pedir perdão aos irmãos pelo horário que a gente chegou Nós saímos 5 horas da tarde ali de Campo Limpo Mas infelizmente a gente ficou todo esse horário no trajeto até aqui Foram quase 4 horas de viagem aí Muito difícil Você pode ter certeza Eu estou quase igual o Bob Esponja aqui da parte para baixo Está difícil, é Mas Deus foi fiel, nos trouxe em segurança E aquilo que ele deixou reservado para esta noite Não vai embora, vai ser entregue ao seu coração Tá bom? Eu agradeço ao pastor Flávio Pena Deus abençoe ricamente o pastor Flávio Muito obrigado pela concessão Ao David, toda a liderança do campo Deus abençoe vocês E sem delongas, irmãos Vocês que trouxeram a Bíblia Adolescentes, jovens, irmãos que estão aqui Abra no livro do Gênesis, no capítulo 43 Por gentileza O capítulo 43 Do Gênesis No versículo 1 Até o versículo de número 12 Por gentileza Você deixa o seu exemplar bíblico aberto Por gentileza Para que façamos a leitura do texto E todos juntos consigamos aqui Sair subsidiados pela palavra de Deus Se você pode, por gentileza Gênesis, capítulo 43 Versículo 1 Se você tiver um irmão ao lado Que não tem a Bíblia Sagrada Permita que ele faça a leitura junto com você E todos daqui saíamos Lendo a Bíblia Sagrada Se você achou, diga para mim, amém? Amém! Diz assim A fome persistia e se tornava cada vez pior na terra Quando acabou o cereal Que os filhos de Israel tinham trazido do Egito Disse-lhe seu pai Voltem e comprem um pouco mais de mantimento Mas Judá lhe respondeu O homem nos advertiu seriamente Não me verão se o irmão de vocês não vier com vocês E se o Senhor enviar o nosso irmão conosco Desceremos e compraremos mantimento Mas não o enviar Não desceremos Porque o homem nos disse Não me verão se o irmão de vocês não vier com vocês Israel perguntou Porque causaram este mal Contando aquele homem que tinha um outro irmão E eles responderam O homem nos perguntou a respeito de nós e da nossa família Ele perguntou O pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos as perguntas dele Como poderíamos imaginar que ele está exigindo Traga um seu irmão? Judá voltou a falar com seu pai Israel Deixe o jovem aos meus cuidados E partiremos Para que vivamos e não morremos Nem nós, nem o Senhor Nem as nossas crianças Eu serei responsável por ele O Senhor me fará prestar contas Se eu não trouxer de volta E não colocar diante da sua presença Eu serei culpado para sempre diante do Senhor Mas não nos faça demorar mais Se tivermos ido Já estaríamos de volta a estas horas Então seu pai Israel respondeu Parece que não tenho escolha Se tem de ser assim Assim será Mas tratem de levar os produtos mais preciosos desta terra Coloque-os em saco E leve-os para aquele homem Leve um pouco de bálsamo Leve um pouco de mel Leve perfumes finos Leve mirra Nozes de pistacho Amêndoas E leve o dinheiro em dobro E devolva o pagamento da primeira compra Que foi colocado na boca dos sacos de vocês Pode ser que o dinheiro Foi colocado nos sacos de vocês Por engano Amém? Queridos Olhem todos aqui para mim Por gentileza Todos vocês que estão aqui dentro desta casa Provavelmente conhecem José Um personagem muito esclarecedor Dentro do texto sagrado Se você olhar a sua Bíblia A partir do capítulo 37 Esse personagem aparece com 17 anos de idade Temos um adolescente que está aparecendo aqui Está sendo evidenciado como alguém de destaque Seu pai é ninguém mais, ninguém menos do que Jacó Jacó é o terceiro na escala dos principais patriarcas do povo de Israel Seu nome é Israel Ele tem 12 filhos debaixo do seu comando Uma casa próspera Tem filhos que o amam Uma família feliz Mas tem alguém dentro da casa de Jacó que é destaque E por ser destaque dentro da casa de Jacó Jacó o ama excessivamente José é o filho de Jacó com Raquel A mulher que ele sempre amou E por isso o excessivo cuidado a este moço Faz com que Jacó Agora comece a lhe tratar de maneira diferente A Bíblia Sagrada diz que por amar excessivamente a José Jacó Lhe dá uma túnica que é feita com panos diferentes Alguns vão ter uma versão que vai dizer que deu a ele uma túnica colorida Outros vão ter um texto que vai dizer que deu a ele uma túnica que tem mangas talares Outros vão ter versões que vão dizer que deu a ele uma túnica de panos finos Jacó gostava excessivamente deste José Ao ponto de ter dado a ele um presente que mostrava que ele era diferente no meio dos demais irmãos Observem vocês que estão aqui dentro desta casa esta noite Este José traz agora marcado diante dos seus irmãos A expressão nítida que todo aquele que é diferente com certeza ele traz uma marca em si Eu vejo muitos adolescentes que estão aqui diante dos meus olhos Mas com certeza cada um de vocês tem uma marca peculiar Individual sua Que faz com que você seja diferente Eu vejo muitos adolescentes aqui Que colocando em uma multidão de adolescentes lá fora Com certeza podem parecer com todos os adolescentes lá fora Mas tem uma marca que mostra que eles são diferentes também Estarmos dentro de um conjunto de pessoas faz com que as vezes nós sejamos julgados pelo contexto Mas tem algo em nós que as vezes nos mostra a diferença Mas este não é o ponto em evidência A Bíblia diz então eventos que acontecem Você lembra da história? Ele tem visões As visões começam a ser contadas aos irmãos A primeira grande visão que ele tem É que onze feixes de trigo se dobram diante dele A segunda ele vê onze estrelas e mais o sol e a lua se dobrando diante dele Os irmãos ficam bravos porque dizem Você está dizendo que vai ser senhor sobre nós Na segunda visão até o pai ficar bravo Ao ponto de dizer Você está imaginando supostamente que eu vou estar debaixo do seu comando Então a Bíblia Sagrada vai dizer Que os irmãos ficam embravecidos Vão para o campo trabalhar E quando eles vão para o campo trabalhar O pai chama José E sabendo que os seus irmãos não estão andando pelo caminho do bem Pede para ele Vai e observe os seus irmãos A história você conhece bem A história diz que ele observando os irmãos Chega, pergunta para um homem que está no campo onde eles estavam Ele diz que eles estavam aqui Mas eles foram para outra região Ele vai atrás dos seus irmãos Os irmãos começam a tramar para matá-lo Começam a planejar um plano macabro Para acabar com a vida dele Então um irmão diz Não, não vamos matar ele Pelo contrário Vamos apenas colocá-lo nessa cisterna Porque na cabeça do irmão Ele diz Se eu tiro ele da cisterna Levo para o meu pai de volta E ninguém pode matar ele Mas os irmãos o colocam dentro daquela cisterna E quando passam os mercadores Vendem ele E ele vai para o Egito Vendido como um escravo A Bíblia Sagrada então Começa a contar a trajetória da sua vida Ele chega dentro do Egito Escravo Quando ele está ali no mercado A Bíblia Sagrada diz que ele é vendido É o capitão da guarda do palácio de Faraó Seu nome é Potifar E na casa de Potifar A vida dele começa a dar uma alavancada Porque a Bíblia dá um exemplo claro Se você pegar a Bíblia por exemplo E olhar ela A Bíblia Sagrada vai dizer No capítulo de número 39 No versículo de número 2 Que tudo o que José fazia Dentro da casa de Potifar Ele era abençoado Por quê? Porque a mão do Senhor estava com ele Eu tenho um conselho para adolescentes E para quem está aqui dentro desta casa esta noite Você quer que sua vida seja bem sucedida? Você pode estar em qualquer ambiente Se a mão de Deus estiver com você Aquele lugar entrará em processo de transformação A presença de Deus ainda é a diferença Nesses dias caóticos Confusos Dias dicotômicos Em que cada vez mais Temos pessoas ricocheteando em pensamentos Titubeando entre a verdade A mão do Senhor ainda é a circunstância A causa o objeto Para mudar ambientes Não importa a capacidade Você pode ter um currículo inferior aos outros Se a mão do Senhor está com você Você é o primeiro da fila Para entrar na disposição de ser abençoado Você pode ser o inferior Lá no Enem Com a presença de Deus Com a mão de Deus Você está calcando degraus Para estar à frente Eu quero dizer para você Que está dentro desta casa esta noite Não dependa de promessas de homem De palavra de político Não dependa de meio econômico De palavra de presidente Dependa da mão do Senhor Ele é a circunstância Para te abençoar José está no Egito O Egito não é o lugar favorável Talvez não é o melhor dos ambientes Para fazer uma carreira de sucesso Crente antigo chama o Egito de prova De lugar de dificuldade Quem vai querer ir para o Egito Para ser bem sucedido ninguém Mas agora a gente tem alguém Que as linhas do destino Parece que não lideram outra opção Tem horas na nossa vida Que a gente não pode fugir De quem nós somos Tem horas na vida Que a gente olha A vida do vizinho Que está na casa do vizinho Na família do vizinho Na vida do vizinho Na igreja do fulano Na situação do Beltrano Mas encare a sua história de frente É ela que Deus te deu Nós não precisamos mudar de corpo Para ter uma história realizada Nós precisamos simplesmente Aceitar o projeto de Deus E acreditar que Ele é poderoso Para cumprir suas promessas Sabe amados Estamos em dias Em que as pessoas esqueceram O que é identidade Esqueceram de manifestar na sua vida Aquilo que Deus quer para ela Você não está equivocado Você não está errado As linhas do percurso Também não estão te trajetando Para um lugar que é indevido Não pelo contrário Você está no tempo de Deus No momento de Deus Na direção de Deus E está com Deus E com Deus Tudo vai ser um sucesso Amados Olhamos José Na casa de Potifar E a casa de Potifar É um lugar confortável E todo aquele que acha Que o lugar onde está É confortável E os limites chegaram É uma pessoa Que não sabe Qual é o empreendimento do céu Deus é uma caixa infinita De possibilidades Para te surpreender Um dia após o outro Toda vez que você Ancora o seu barco Em um lugar E você pensa Que ali é o seu porto seguro Deus vem para falar Para você Levanta a âncora Porque nós vamos Velar mais um pouco Para dentro das águas Deus é um Deus De estágio É um Deus De níveis É um Deus Que revela o sobrenatural Aquele que busca É um Deus vivo Que ainda fala Com o seu povo É o mesmo Deus Que opera milagres Extraordinários Como no Antigo Testamento Como Jesus operou Também no Novo Ele ainda continua Sendo o mesmo Sabe Estamos em dias Em que parece Que os bloqueios Da existência Estão maiores Do que a mão Do nosso Deus Porque tem gente Que está acomodada E acredita Que já chegou No ápice da vida Não amigo Você tem muita Trajetória ainda E confie no seu Deus Olhe para o novo horizonte Ele vai expandir Tua visão Vai te dar um novo caminho E vai mostrar Que você vai além Do que onde O de onde Você chegou José parou ali Olhou a situação Está favorável Confortável Potifar viu Que a mão do Senhor Era sobre ele Simpatizou com ele Na minha versão A versão viva Diz que Potifar Olhou para ele E agradou Ele tem aquele tipo De cara que é assim Não é verdade A gente olha O nordestino Que diz isso Puxa gostei de você De graça Não é Tem gente que é melhor Do que achar dinheiro Em calçada alta Não é assim É Você olha para a pessoa Você fala Puxa que pessoa legal Aí Potifar Olhou para José A graça de Deus Nele Cara Era um pacote completo Falou É esse cara Bonito Afeituado Bem comportado Cheio de Deus Eu quero esse cara aqui Deixou ele Como chefe do lugar Só que a mulher De Potifar Macabra Começou a olhar Para ele É Lá no interior A gente tem uma mania Que as vezes A gente está fazendo Algumas coisas Eu falo Poxa o inimigo Está querendo me envergonhar Porque as vezes As coisas estão tão boas Que a gente não vai percebendo Há planos malignos Que estão sendo forjados Na retaguarda Ou nos bastidores Para tentar minar O nosso sorriso Tirar o brilho Do nosso olhar Adolescente Olha aqui para mim Foque aqui nos meus olhos Por gentileza O salmista No salmo de número 91 Ele diz Aquele que habita No esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente Descansará Porque Ele te livrará Do laço do passarinheiro O passarinheiro No antigo testamento Nos tempos bíblicos É um capturador De aves É alguém Contratado profissionalmente Para colocar apucas Para capturar aves Que tinham muito valor Sabe por que As vezes O adversário Quer capturar você E levar você Para o mundo Porque ele sabe O preço que você vale Você Toda vez que olhar O seu rosto Pela manhã Entenda Você vale A vida Do filho De Deus Você vale A vida De Jesus Cristo Você Vivendo a Bíblia Incorporada Nas suas atitudes Jesus vive Em você Você Mói Para essa vida E está indo Para uma nova vida Na eternidade Sabe por que Estamos vivendo As vezes Sobre um período Caótico Porque estamos Desapercebidos E a Bíblia Sagrada Diz que a vigilância É um objetivo A ser alcançado Espírito pronto Carne fraca Vigiai Para que não Entre em tentação Entre na casa Da vigilância Observe os passos Por onde você Está indo Nem todo mundo Que dá sorriso Para você Quer ser bem A mesma mão Que as vezes Te afaga A mesma mão Que as vezes Te afoga Tome cuidado Tome cuidado Na hora De contar Seus segredos De ficar Partilhando Tua vida Por aí Ficar mandando Fotinha Para ir Para as pessoas Pelo whatsapp Eu nunca esqueço Tive uma aluna Chamada Eduarda Filha de um guarda Municipal Presbítero Da Assembleia De Deus Um homem De grande Envergadura Na cidade Um homem De Deus Um pregador Certa vez Arrumou um namorado Fora da igreja O pai falou Não Não faça isso Ela disse Não Eu vou me aventurar Resolveu mandar Uma fotinha Nudes Para o namorado Itupeva Cidade de 50 mil Habitantes Espalhou num segundo Igual pólvora Pegando fogo Sabe como Ela saiu Da sala de aula Com a guarda Municipal Colocando um blazer Em cima dela E todo mundo Gritando palavras De agressão No começo Os caminhos Do diabo Parecem Campos floridos Como Sodoma Apareceu Para Ló Mas cuidado O final Desse caminho Pode terminar Com fogo De condenação Tome muito cuidado Porque as vezes O teu olho Te agrada E não é porque O teu olho Te agrada Que significa Que o valor É grande Tem muita gente Que as vezes Não está percebendo O mundo está chamando Está chamando Está chamando Ele está flertando Com o mundo Está flertando Com a vida E está esquecendo Quem ele é Você pode estar No Egito Pode estar sendo honrado Pode estar na casa De um grande senhor Mas não esqueça A tua identidade O momento Que a mulher De Potifar Chamou José E disse assim Para ele Deita aqui comigo Ele disse assim Não Não dá Porque Porque eu trouxe Uma identidade Antes de eu chegar Do Egito Eu estou no Egito Mas o Egito Não está dentro De mim não Estou morando No Egito Mas o Egito Não é a minha casa Porque quando eu Saí daqui O meu povo Também Até meus sócios Vão embora Do Egito Não é porque Estamos dentro De um lugar Que vamos nos amodelar Naquele lugar Não vamos Estar prostrados Nem dobrados Sobre este tempo Vamos renovar O nosso entendimento Nosso tempo É no céu Nossa casa É o céu E nós estamos Indo para lá Quem vai para o céu Quem vai para o céu Quem vai para o céu É para lá Ela arma uma emboscada Para ele Pega a capa dele Ele sai correndo Fica com a capa Acusa ele Ele vai para a cadeia Na cadeia Ele está lá E a Bíblia sagrada Na minha versão Diz que também O carcereiro Se Afeiçoou Porque ele era Simpático E aí ele vira O chefe da cadeia Ao ponto que Como preso Ele tem a chave Da cadeia Como pode um preso Ter a chave De onde ele está preso Já viu isso? Um preso Que está preso E tem a chave Da prisão Tá, estou preso Abri a Vou trancar Não estou mais Como é isso? Era igual o Chaves Vendendo churros Para ele Mas não é o que? Comprar É, não é? Mas beleza Dentro da cadeia A Bíblia sagrada Diz então Que a partir daquele momento Começa um processo De mudança Para a vida dele Vem dois servos De faraó Que cometeram Uma espécie De agressão Ao rei E o copeiro Ele tem uma visão E devolve o cargo Do copeiro Através da visão Quando o copeiro Sobe lá em cima Um dia Faraó Tem um sonho E começa a pedir Para as pessoas Interpretarem o sonho Ninguém consegue Interpretar O copeiro Diz Senhor Eu vim aqui Confessar o meu pecado Eu errei Contra o senhor Fui para na cadeia Ah, o que tem? Mas lá na cadeia Tem um moço Que interpreta Sonho Pelo Espírito De Deus Não, não é Por leitura De estrela Não Não é Por jogo De carta Não, não é Não é Lenda a mão De ninguém Não Ele interpreta Pelo Espírito De Deus E o que tem? Se o senhor Chamar ele Ele sabe Interpretar Esse sonho Da casa Do pai Até subir Para interpretar O sonho São 13 anos E a promessa 13 anos Quando ele chegou E interpretou O sonho O faraó Na hora Falou assim Também se simpatizei Com esse cara Quem tem o Espírito É diferente Não fica roubando O lugar Passando na perna Fazendo um jeitinho Não Ganha Através Da providência De Deus Não Não fica precisando Ficar bravo Emburrado Bicudo Não Sabe que o seu tempo É o tempo De Deus Faraó Olha o cara Viu que o cara Tem tanto o Espírito De Deus Que falou É esse Aí Chefe na casa De Potifar Chefe na cadeia Agora chefe Da nação mais poderosa Foi um degrau Cara Amigão Olha aqui pra mim Vá Passo Por passo Porque quem corre Mais do que um passo Pode tropeçar E cair O prejuízo é grande Adolescente Passo Por passo Seja Adolescente Estude Namore E case É Passo Por passo Não quer estudar Seja adolescente Trabalhe Trabalhe Ajude em casa Preguiçoso É E depois Case Passo Por passo Ah Quero 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 estudar Quero estudar Ótimo Ganhou mesada A partir de agora Vai poupar Pra pagar a faculdade Pai Olha aqui pra mim O problema Da adolescência Da pós-modernidade É que eles estão Muito Folgados Na agenda Do dia a dia E na forma De viver Esses senhores A minha retaguarda Com 12 anos de idade Sustentavam família Esses A minha retaguarda Trabalhavam duro E até em dois empregos Para tentar sobreviver Não estou dizendo Pra comprar as coisas Não estou dizendo Pra sobreviver Agora tudo Hoje é de mão beijada Não Vai aprender A escala Dos estágios Outro dia Pastor Flávio Um rapaz Na porta da igreja Olhou pra mim E disse assim Pra mim É pra você As coisas foram Muito fáceis 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 Quando eu estava No ensino médio Eu trabalhava Trabalhava Das duas da tarde Até aproximadamente Meia noite No restaurante Aí não tinha ônibus Pra voltar embora Tinha que dormir ali Sentado pra pegar o ônibus Cinco horas da manhã Pra ir pra escola Aí um dia O professor Lá na escola Viu que eu ficava Meio Sabe Pra lá e pra cá Aí ele falou assim Rapaz Mas você que escreveu Essa redação Eu falei Já falaram pra você Que você pode Ingressar no campo superior Falei Eu lá vou querer Curso superior Aonde? Ele falou É Se esforça Quanto recebe Lá no Onde você trabalha De garçom 400 reais Isso Ano de 2004 E se eu arrumar 400 reais Pra você E arrumar Um cursinho Vestibular Pra você fazer Eu falei Beleza Você acha Que eu saí Do emprego Nada Sabe Onde eu estudava Minha casa Na época Eram dois cômodos Conjuminados Com banheiro No meio Você acende A luz da cozinha Aí entrava Dentro do quarto Aí acordava Todo mundo Você acendia O quarto Acordava Todo mundo De vez Mesmo Sentava lá No vaso sanitário Pra ler Pra tentar entender Quantas horas Lá No alojamento Da Fefelec Na USP Sentado No corredor Até as 5 horas Da manhã Eu não entendo isso Aí chegando Quase 7 horas Da manhã Pra entrar Na sala De aula Eu falei Não entendi Pronto Todo mundo Olha Mas não vê Os passos Que você deu Trajetória Vai construindo Uma história Quer entrar Na casa Do ministério Hoje é modinha O cara não tem Nem história Quer sair Dando uma De pregador Conferencista Ministério Sai daqui Filho Escala Vai lá na porta Vai ser cooperador Vai aprender a ser diácono Vai limpar a sala de igreja Vai passo por passo Passo por passo Tudo tem que ter passo Tem fogo Mas não tem oração Não tem consagração Tem mistério Mas não tem relacionamento Com Deus Passo por passo Vai subir Escala Aqui hoje Então a Bíblia Sagrada Vai dizer Que ele está sentado Lá no trono E a revelação Que ele deu É a seguinte O senhor viu Sete vacas gordas São sete anos De prosperidade Então o senhor Junta os homens Que podem trabalhar Em celeiro E pedem para trazer O cereal O senhor guarda Em celeiro Porque os próximos Sete anos Que vão vir Vão ser anos De fome É Ótimo Guardou O texto vai dizer Que passaram Então sete anos Se você pegar O versículo Cinquenta e três Do capítulo Quarenta e um Você vai ver Passaram sete anos De bonança E agora estamos Em sete anos Que vão vir a fome A galera começou A ficar com fome José está com trinta e sete anos Vinte anos fora de casa Vinte anos do sonho Da promessa Mas parece que ainda Não se cumpriu O que ele esperou Então a Bíblia Sagrada Diz que as nações Agora começam A vir ao Egito Para negociar Faraó diz Primeiro a gente abre Para o Egito comprar Depois a gente abre Para as nações vizinhas Só que tem um cara Que mora lá em Hebron Que seu nome é Jacó Que agora não tem mais doze Tem onze filhos Pega dez deles E diz Vai no Egito Junto com essa galera Que está indo E compra lá para a gente Cereais Para que nós não morramos De fome Eles foram Quando eles estão Lá dentro do Egito José olhou eles E reconheceu José não tem como Ser reconhecido São vinte anos De distância A estética dele Está mudada Ele está vestindo roupas Do Egito O cabelo dele Está completamente Dentro de um processo Egípcio A pele dele Está toda pintada Os olhos Estão mais puxados Estão com maquiagem Como os egípcios Usavam na época Ele está diferente E mais uma coisa Como um cara Sai escravo de casa E se torna governador Nunca é isso Quando eles chegaram lá José falou Se eles conhecerem A minha avó Se eu falar com eles Eles vão conhecer a minha avó Ele chamou o tradutor E disse Traduz aqui Fala para esses caras Vocês são espiões E vocês vieram aqui Para ver as fraquezas Do Egito Não nos somos espiões Nós somos da terra De Canaã E quem é a família De vocês? Nós temos só O nosso pai Nosso irmão Que ficou lá Nós éramos em doze Mas agora nós somos em doze Porque um morreu José olhou para eles A Bíblia Sagrada Diz que na hora Ele lembrou Do sonho Que ele teve E ele percebeu Deus está caminhando Para um trajeto legal Chamou os guardas E falou Prendam Os dez Levem para a cadeia Com raiva Ódio Você não tem marcas No passado Não Coisas que Ativam gatilhos Mentais De defesa Que fazem com que você Revide com a pessoa Às vezes você tem um pai Que foi alcoólatra a vida toda Bateu na sua mãe Bateu em você Agredia Vinha Quebrava tudo Aí a hora que você vê Uma pessoa alcoólatra Na hora você já reage agressivamente Isso não é um problema não Filho Isso é um gatilho Mental de defesa Você nunca teve uma mãe Que gritava Ei! Minha mãe dava um grito Que eu achava Que a terra ia estremecer Eu falei Meu Deus do céu Como consegue Se ela fosse pregadora Ela acabava com o som da igreja Não era possível O grito dela Era tão supersônico Se eu estivesse no campo Eu escutava Meu Deus Minha mãe está me chamando Já ia correndo É Então às vezes A gente tem traumas Do nosso passado Não é assim Marcas Você às vezes Era uma pessoa pequena A pessoa fala Oh gordinho Agora você fica olhando Não é mais A estética mudou Porque você cresceu Aí afinou Aí você fica Nossa estou gorda É São gatilhos da cabeça Que estão trazendo Um passado trágico Isso é chamado Trauma José está com trauma Na hora que ele olhou Os irmãos Ele falou assim Na hora Vou me vingar O que é que valia mais? Continuar crendo Na mão de Deus Que tinha provido Para ele E trazido ele Até ali Ou usar as próprias Mãos Para fazer justiça Então ele caiu Em consciência E falou Não Não é isso Que eu tenho que fazer Porque repito Para vocês José Tinha o Espírito De Deus Quem tem o Espírito De Deus Aprende o perdão Convive com o passado Sem ter dois Prossegue Para o futuro Não faz culto Aquilo que foi Faz culto Ao que vai vir A presença de Deus E a provisão dele Não fica se preocupando Com casas do passado Quem fala do passado É o diabo Deus no apocalipse Só fala do meu futuro Toma muito cuidado Não fique aí Dentro da trajetória Gargalando Sabe Amarrando Vai crendo Que a mão de Deus Está com você E vai ser tudo Um sucesso Sua oração Vai mudar A partir de hoje Não é Deus Faz Não é Deus Me dá Me dá paciência Para suportar Na hora Que eu estiver Estressado Me dá sabedoria Para responder Quando as minhas palavras Quiserem agredir Meu próximo Me dá condição De aprender O que é amor Na hora Que eu quero odiar Me dá condição De aprender Sobre o perdão Para prosseguir E abrir As estadas Do meu futuro Adolescente Eu acredito Que Deus Está falando Algo profundo Aqui Ele está falando Para você Que a partir de hoje Ele vai trabalhar Na condição Do seu eu Para que o seu eu No futuro Seja muito maior Prepare Porque Deus Vai expandir As veredas Da sua vida Vai te dar Nova visão Vai te dar Nova unção Vai mostrar Para você Que a jornada É maior Do que você Pensou E com ele Os caminhos Se renovam Porque ele É Deus De renovo Também José chamou E disse Vocês tem mais um irmão? Temos E o pai De vocês Vive Vive Vamos fazer o seguinte Vou deixar Preso um Vou deixar Voltar Nove Quando vocês Chegarem Na casa Do pai De vocês Vocês Voltem E tragam O irmão De vocês Que ficou lá Então Para eu saber Que vocês Não estão mentindo Chamou Falou Para os trabalhadores Peguem o saco deles Encham de cereal Mas colocam o dinheiro Na boca do saco Feito Podem ir Quando eles Foram embora Estavam no meio Do caminho Foram pegar cereal Para dar Para o animal Viram O saco de dinheiro Está aqui Tem alguma coisa Estranha aqui Será que ele Quer incriminar A gente Quando a gente Voltar lá Será Por que será Que o dinheiro Está aqui A gente tinha Que ter pago Você vem Perguntar Para mim Não sei Vamos voltar Para a casa Do nosso pai Voltaram Quando chegaram Na casa Do pai Contaram Para o pai O pai Ficou assustado Falou Não Vocês querem Matar Esse velho Aqui Eu já Perdi um filho Vocês querem Perder o outro Também Porque Benjamin O irmão Que está lá Também é Irmão de José Filho de Raquel Ele não Consente Rubem Diz para ele Então os Pai Tem uma Coisa Eu dou Meus Filhos O senhor Mata Os meus Filhos Mas deixa Eu levar Benjamin Não Ficaram Ali Três dias Passaram O cereal Foi acabando Eles não tinham Mais nada Para comer Jacó Começou a olhar A situação Falou assim Vocês vão ter Que voltar Porque a situação Está complicada Amados Se você estiver Dentro de uma Cadeia E não sei se Deus vai dar Oportunidade Para vocês Fazerem Trabalho Em presídio Vocês vão ver Que o lugar Onde saem As maiores Fofocas É no presídio Todo mundo Sabe da vida De todo mundo Tem uma rádio Parece um jornal Que fala só Da vida De todo mundo Você imagine Dez Hebreus Na cadeia O quanto Que descobriram Acerca de José Quando eles estão Conversando Talvez na cadeia Eles captam A ideia Quem é esse moço Não sei Só sabemos Que ele veio De um país Estrangeiro E ele não é Egípcio Por quê? Porque quando ele Subiu no trono Trocaram o nome dele Para Zafanat Panear Que significa O provedor E o que mais? Sabemos que ele Casou Com a filha De um sacerdote De On O Deus do Sol A mulher dele Chama Zafanat E ela deu Dois filhos Para ele E o nome dos filhos Ele colocou Dois nomes hebraicos Como foi? Então ele tem Um filho mais velho Que o nome dele É Manassés Que significa Deus fez-me esquecer Das vergonhas Da casa de meu pai E o que mais? Ele teve outro filho Depois o outro filho Ele colocou O nome de Efraim Que significa Deus me fez prosperar Na terra Da minha vergonha E o que mais? Sabemos que ele governa E que ele é justo E o que mais? Ele nos disse Antes de nós sairmos Vou soltar vocês Porque eu temo O Deus de vocês Jacó é um homem velho E por ser um homem velho Ele entende Os costumes da época E ele entende também A questão e a situação Chama os filhos E diz Então voltem pra lá Mas antes de voltar Vocês levem Alguns presentes Pra ele E quando vocês Levarem os presentes Pra ele Leve pra ele Bálsamo Mel Perfumes finos Amêndoas Quem tiver Nozes Vai ter também Na outra versão Perebinto Quando Jacó Chamou os filhos E pediu pra eles Irem lá Ele está dizendo Quando vocês Chegarem lá E virem a história Desse homem machucado Vocês digam Vocês digam Meu senhor Antes de nós Conversarmos com o senhor Nosso pai Enviou pra vocês Presentes O primeiro presente O primeiro presente Trouxe muita alegria E honra pra José Dentro da casa Agora nem sabe ele Que o pai está Mandando novos presentes Pra ele Quando os presentes Vão chegar pra ele Os presentes São presentes Formulados Formulados Apenas no lugar Onde Jacó Está Apenas na terra De Hebron Jacó está dizendo Vamos pegar Especiarias De Hebron E mandar pra lá Como assim Meu pai Vamos mandar Quando vocês Chegarem lá Vocês Enteguem pra ele O bálsamo E quando Chegarem E entregarem O bálsamo Digam Meu senhor Nosso pai Mandou trazer O bálsamo Porque o bálsamo É um remédio Que a gente Toma Como um líquido E ele cura As feridas Interior Ele está dizendo Que ele vai curar Teu interior Quando vocês Chegarem lá Vocês Deem pra ele O mel O mel Que está aqui Não é o mel De abelhas O mel Que está aqui É um remédio Feito de Tâmaras Com Umas Especiarias De erva E um pouquinho De uva E você Colocava na ferida Pra cicatrizar Vocês Digam Meu senhor Estamos Te dando Mel Para cicatrizar As tuas Feridas E quando Vocês Também Estiverem Diante dele Levem Os nossos Perfumes Levem Pra ele O tipo De perfumaria Rara Que nós Fazemos Com Três tipos De perfume Que faziam Muito tradicional Naquele recinto O primeiro Perfume Que eles Faziam Era uma Espécie De Chamado De Aloe Aloe Segundo Wycliffe Diz Que são Folhas Tiradas De uma Árvore Que você Coloca Num pilão E você Soca Aquelas Folhas Até ela Dar um Líquido Que dá Um cheiro De perfume Segundo O que ele Diz Pra dar Pra eles É a Mirra Mirra É tirada De uma Árvore Que você Pega O seu Caule E você Pega A sua Casca E coloca E você Vai dando Batidas No tronco Quanto mais Você bate No tronco Mais vai Saindo Cheiro De perfume O terceiro Perfume Que ele Vai mandar É o Terebinto Terebinto É um perfume Que você Tira Furando Raiz Você Pega A raiz Dele E fura Aí você Tira E você Vai sugando O caule Que vai saindo Dali Ele vai Soltando Tipo Uma Seiva Como se Fosse Uma cola Que você Pega Cola A mão E vocês Digam Ao governador Do Egito Arrancaram Tuas Folhas Bateram Na tua Casca Furaram As tuas Raízes Mas Deus Está Dizendo Que ainda Assim Teu cheiro Invadiu Todas as Nações E chegou Diante Do trono Do céu E depois Depois Você Dê As amêndoas As amêndoas São tiradas De uma Planta Que é Uma Árvore Que é A primeira A aparecer Na hora Que o inverno Vai embora E chega Primavera Com verão Porque Israel Só tem Duas Estações Jeremias Jeremias Diz Assim Deus Diz Jeremias O que Vem Eu vejo Uma vara De amendoeira Viste Bem Porque Eu tenho Pressa Em cumprir A minha Palavra E nós Trouxemos Aqui Amendoeira Meu senhor Para que? Para dizer Que Deus Tem Pressa Em cumprir O que Ele tem Na tua Vida Voltam Trazem O presente Abrem Diante Do governador E quando Eles vão Explicando O presente Para ele Vão Mostrando Benjamin A Bíblia Sagrada Diz Que Depois Os onze Se dobram Diante Dele Ele Lembra Do sonho Que ele Teve Há Vinte Anos Atrás Sai Para uma Sala Para chorar E volta E quando Ele volta Ele abraça Os irmãos E os irmãos Não estão Entendendo Então ele Diz Eu sou José O irmão De vocês O que está Acontecendo É que Deus Foi elaborando Todo o processo Do tempo E quando Eles trouxeram Um presente Os presentes Têm Significado Mas o maior Significado É que para José Curar Seu coração Eles Estavam Trazendo De novo Elementos Que lembravam A casa De seu pai Sabe Amados Eu tenho Uma palavra De Deus Para quem Está aqui Talvez Talvez Os gotejos De Deus Na sua vida Apareçam Coisas Insignificantes Teus olhos Não conhecem Mas a tua alma E teu espírito Conhecem Deus Deus Traz Para a tua vida A provisão Para você Lembrar Da casa Do teu pai Porque é para lá Que você vai E Deus Está te curando Aqui nessa vida Para você Chega curado Lá Quem vem Adorar Quem vem Adorar Quem vem Adorar Ora Soreio Vai Seja curado Dentro desta casa Esta noite Seja renovado Dentro desta casa Esta noite Seja tocado Dentro desta casa Esta noite Eu estou declarando Passe pelo processo De Deus É o tempo Para amadurecer A tua envergadura Para chegar ao pódio Da vitória Esteja conectado Veja a mão de Deus Entenda a ação de Deus Ele está trabalhando Está trabalhando Para que você Tenha alicerce Para que as bênçãos Dele venham De encontro E não se preocupem Porque as dores do mundo São passageiras E a casa de nosso pai Revigora todo o nosso estado inicial Lá não há pranto Lá não há choro Lá não há clamor Nem dor Nem morte Porque todas as coisas Foram passadas Que Deus te abençoe Vá diante de ti Ilumine seu rosto E prospere seu caminho Em nome de Jesus Glória a Deus Quantos foram edificados Por esta palavra Palavra boa Amém meus irmãos Faça os processos Não pule as etapas Aguarde o sinal de Deus Na sua vida Deus fala com a criança Deus fala com o adolescente Deus fala com o jovem Deus fala com o ancião Deus fala com o seu povo Eu recebi promessas Na minha adolescência Que estão se cumprindo hoje Trinta anos depois Mas o Senhor é fiel E cumpre cada uma delas E o Senhor faz questão De dizer assim Você lembra dessa? É Eu lembro o Senhor Então eu estou cumprindo Porque eu sou Deus Que velo pela minha palavra Quantos acreditam nisso? E eu tenho convicção Plena convicção De que nós estamos aqui Rodeados Adorando a Deus Com adolescentes Que tem promessa de Deus Na vida Para cumprir Amém? Eu quero perguntar Onde é que está A primeira pessoa Que quer entregar a vida a Jesus A primeira pessoa Que quer entrar No campo das promessas A primeira pessoa Que quer aceitar Ao Deus Que mudou a trajetória Da vida de José A primeira pessoa Que está afastada Da casa do Senhor Mas quer voltar hoje Para que os planos De Deus Se cumpram na sua vida Se você tem esse desejo E essa vontade E quer agora fazer isso Eu te convido A levantar a sua mão Eu estou fazendo o apelo Preste atenção Eu te convido A levantar a sua mão Direita ao céu Como sinal De que você Está entregando A tua vida a Jesus Você vai sair Do seu lugar E você vem aqui A frente Nós iremos orar Por você Pastor Eu estou com vergonha De fazer isso O Senhor Tira a tua vergonha Agora O Senhor Tira toda a timidez Agora O Senhor Quebra as cadeias Que lhe prende Agora E você está livre Para se levantar E se dirigir Aqui agora E entregar a tua vida A Jesus Onde é que está A primeira pessoa Que quer entregar a vida Ao Senhor Onde é que está A primeira pessoa Que quer reconciliar-se Com Deus A primeira alma Vem vindo Entregando-se A Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Eu quero perguntar Onde é que está A segunda pessoa Que está afastada Da igreja Que não é crente Mas hoje Você veio Ouviu a palavra O Senhor Te chama Nesta noite O Senhor Te chama Nesta hora É uma hora Muito espiritual Meu irmão Fique ligado No trono Porque é uma batalha Muito grande Aqui O Senhor Está chamando Pessoas Para uma nova Etapa Na vida O Senhor Quer transformação Para você O Senhor Tem mudança Para ti E por intermédio De você Vai alcançar A sua casa E também A sua família Você é a porta Da grande mudança De Deus Na sua casa Você quer Entregar a vida A Cristo Você quer Reconciliar-se Com Deus Nesta noite A oportunidade Está estendida A você Já tem uma pessoa Aqui na frente Você pode ser O segundo Nesta noite Levante a sua mão Como sinal De entrega A Cristo E nós iremos Orar por sua vida Deus quer te libertar Deus quer te abraçar Nesta noite O Deus de José Falou profundamente No teu coração Tem mais alguém Que quer entregar a vida A Cristo Levante a mão De pressa Nós iremos orar Por você Não tem Eu preciso encerrar Por causa do horário O Senhor vai lhe conceder Mais oportunidades Para você tomar Esta decisão Tão importante Fique de pé Nós iremos orar Por esta vida Está aqui a Jeane Afastada do Evangelho 11 anos Eu tenho plena convicção Irmãos De que Hoje o Senhor Escolheu este dia Para falar muito Com esta irmã E ela está convicta Do que está fazendo E está reconciliando-se Com Deus E o Senhor A partir de agora Tem uma nova etapa Na vida dela De transformação E de renovo Quantos querem orar Pela nossa irmã Jeane? Vamos orar Pastor Edmilson Por favor Faça esta oração Meus irmãos Estenda suas mãos Aqui a frente Vamos orar Por esta alma Que hoje Faz uma nova aliança Com o Senhor Glorioso Deus E eterno Pai Nós queremos Entregar nas tuas mãos Esta alma Esta vida